Quando o sol bateu na janela do teu quarto Pensa em tempo, que o caminho é o sol Por que esperar, se podemos começar tudo de novo Agora mesmo, a humanidade é desumana Mas ainda há teu chance O sol nasce pra todos, o sol sabe quem não quer Quando o sol bateu na janela do teu quarto Pensa em tempo, que o caminho é o sol Até bem pouco tempo atrás Por que iríamos mudar o mundo Quem roubou nossa coragem Tudo é dor e toda dor Tem o desejo de não sentirmos dor Quando o sol bateu na janela do teu quarto Nunca me vem Você é grande son Amém. 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 Amém.